Olá, cinefilos, pessoal que curte mais filme, pessoas que são amantes do cinema e da sétima arte e que tá aqui no Apoia-se, ou que descobriu mais filme de alguma outra maneira. Eu queria pedir o seu apoio. Eu preciso muito, muito, muito do seu apoio e ajuda pra fomentar esse canal. Esse sonho meu, que agora é de vocês também, esse canal totalmente independente que precisa do seu apoio pra continuar crescendo. Me ajudem a continuar espalhando cultura e entretenimento por todo mundo e me ajudem a viver de filmes, a assistir filmes e compartilhar esse conhecimento com vocês. Tudo que eu tô fazendo não é por mim, é por vocês. Pro mundo, pra gente ter mais cultura, ter mais o que conversar, entendeu? Ter mais alegrias nessa vida, diversão, entretenimento. Então eu conto com você, com apenas um realzinho aí que tá sobrando. Você deixa de comprar uma balinha, um chicletinho e me ajuda. Isso tudo vai ser revertido aqui pro canal. Em decoração pro estúdio que eu tô precisando, iluminação, uma câmera melhor, microfone. Enfim, apoia essa doidinha aqui que tá precisando muito da sua ajuda nesse projeto. Desde já te agradeço imensamente. Que Deus abençoe você. Se você acredita ou não, eu gostaria de deixar uma bênção pra você. Boas energias do universo. Obrigada mesmo. E conto com a sua ajuda. Um beijo no coração de cada um.